Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Jô Sato e Rubinagem No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o esquema dessa bomba aqui Que é um motor de bomba de combustível, de óleo diesel Uma que o pessoal usa lá pra tirar óleo diesel do tanque e jogar nas máquinas, né? No tanque das máquinas É um reservatório grande lá e vai abastecendo as máquinas, trator, caminhão, né? Então usa uma bombinha dessa aqui, depois a gente mostra o montado, né? Mas vamos às especificações, é uma bombinha de meio CV da marca Oflub, tá? 350 watts é praticamente meio CV 3 amperes, puxa em 230 volts, esse motor ele é de tensão única, 220 no caso aqui na nossa região É 2800 RPM, no caso vai dar um pouco mais aqui Usa capacitor de 12 microfarad por 450 volts E o código aqui, acho que deve ser o modelo, 9123-60SW Motor de monofásico Parece ter aqui as bombas periféricas, né? Muito folgado, bom onde fazer Vamos então estar compartilhando agora com vocês Começando aqui os dados pelas medidas do estator É 24 ranhuras Tem um pacote aqui, comprimento do estator Ó, comprimento do estator aqui De 55mm E o diâmetro interno 48mm Esse motor tá feito com dois grupos na principal Com o passe 4, 6, 8, 10 e 12 Original Original 28 espiras no passe 4, 34 espiras no passe 6 51 espiras no passe 8 86 espiras no passe 10 e 90 espiras no passe 12 O fio é um fio 25 de cobre, já vem no cobra Ligado em série, tá? Já no Aceliar, esse motor tá com dois grupos passe 6, 8, 10 e 12 Também iguais 53 espiras no passe 6 69 espiras no passe 8 75 espiras no passe 10 E 102 espiras no passe 12 O fio é um fio 26 de cobre Também, e a ligação é série normal Porém, aqui eu fiz diferente Não coloquei passe 4 Nas bobinas principais Dos grupos da bobinas principal E no Auxiliar, não coloquei passe 6, 8 Só 10 e 12 Então, como é que ficou na principal? As espiras ficaram Ficou dois grupos com passe Também com o fio 25 Só que as espiras aqui Passe eu mudei Fiz 6, 8, 10 e 12 Na principal Com 60 espiras no passe 6 60 espiras no passe 8 85 espiras no passe 10 E 85 espiras no passe 12 E na Auxiliar é passe 10, 12 No passe 10, 150 espiras E no passe 12 também 150 espiras no fio 26 Eu fiz essa alteração Pra agilizar E ficar mais fácil de fazer Descomplica aí Então agora a gente vai montar esse motor Vamos testar e vamos ver Como é que vai ficar a corrente aqui vazio Pessoal, voltei aqui com o nosso motor Montar da nossa bomba Então é uma bomba de combustível Entra por aqui o combustível É uma bomba de vácuo Puxa paletas aqui Então A bomba de vácuo puxa As paletas puxam o ar O vácuo Puxa o combustível E joga lá E aqui tem um marcador E aqui tem um marcador Reaperto aqui Mas Tá legal Tô com um perímetro aqui Pra gente medir a corrente Então Vou ligar Esse barulho Esse barulho É as paletas Então é isso aí Ficou bom galera Motor dando aí 1.4 amperes Esse motor é pra trabalhar Até 3 amperes Tá vazio Tá legal É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Pra ajudar a gente Se não é inscrito no canal Ainda se inscreva Qualquer dúvida Deixe no comentário E se puder Seja membro do nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima